Para destravar a pauta, o veto foi finalmente analisado pelos deputados. A maioria dos parlamentares decidiu manter a decisão do governo, dando sinal verde para que os outros projetos fossem discutidos. Um novo projeto sobre a lei do gás será encaminhado pelo Poder Executivo numa tentativa de garantir a reabertura do mercado e principalmente a quebra do monopólio. Todos nós somos a favor de que não exista mais no estado do Amazonas um monopólio. Os deputados também aprovaram a manutenção do veto de outros dois projetos. Um deles tratava da suspensão de cobranças de empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais junto a instituições financeiras por 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus. O outro, considerado mais importante, buscava regular o pagamento de uma indenização de R$ 100 mil aos dependentes de profissionais da saúde e da segurança pública que faleceram por complicações causadas pela Covid-19. Os dois vetos foram mantidos. Claro que terá o nosso apoio, tem o nosso apoio. Agora, essa casa, ela é a casa do povo, mas é uma casa de leis também, é uma casa legalista. E a gente não pode aprovar uma lei que não seja autorizativa, regulamentando de que forma o Executivo vai executar aquela lei. 31 projetos foram debatidos nesta quinta-feira. A lei de diretrizes orçamentárias será discutida na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de agosto, por questões administrativas. Uma outra discussão importante ficou em cima do PL, que cria uma delegacia de combate à corrupção no estado do Amazonas. A medida faz parte de um acordo internacional estabelecido entre vários países, incluindo o Brasil. Quatro estados brasileiros ainda não criaram a delegacia, entre eles o Amazonas. Nós estamos aqui totalmente favoráveis à aprovação desse projeto de lei, que certamente beneficiará o interesse público. O projeto de lei foi aprovado pelos deputados e encaminhado hoje para a sanção do governo do estado. O prazo final para a criação da delegacia é já nesta sexta-feira. Temos a data até o dia 20 para a criação desta delegacia, senão realmente vamos perder recursos do Fundo de Segurança Pública Nacional. Temos a data até o dia 20 para o Brasil.